Bom, por aqui nós vamos falar a respeito do que acontece com as áreas de produtoras de laranja no sudeste do Brasil. Nos anos de 2015 e ano de 2016, tivemos queda de produtividade por conta do fenômeno El Ninho, que atuou sobre a região, fazendo com que os resultados finais ficassem bem abaixo daquilo que era esperado. Para esse ano de 2017, se tem uma expectativa um pouco melhor, mas quem fala sobre ela é Nadia Pereira. Na última safra de laranja, o calor intenso provocado pelo fenômeno El Ninho trouxe muitos problemas e reduziu a produtividade. Neste ano, vivemos uma situação diferente. Apesar de não termos um fenômeno Laninha de forte intensidade, a gente vive uma condição de resfriamento do Oceano Pacífico, que caracteriza o fenômeno Laninha de fraca intensidade e esse resfriamento é transmitido também para a atmosfera. Então, a expectativa é que esse verão não seja tão quente como o último verão. Então, as condições são melhores, principalmente para a fruticultura. Agora, para esses próximos dias, a tendência de bastante chuva sobre o sudeste. Então, chove forte nas áreas produtoras de laranja, principalmente do estado de São Paulo. Isso deve manter o solo bastante encharcado. O índice de umidade no solo já está a quase 100% em praticamente todas as áreas produtoras de laranja do estado paulista. No decorrer do próximo período, a chuva mais intensa que atinge o sudeste, atinge o sul de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro, com volumes de água de até 100 milímetros. Nas áreas produtoras de laranja de São Paulo e também do Triângulo Mineiro, deve chover de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. De uma forma geral, no interior de São Paulo, o volume varia em torno de 15 milímetros. Então, as condições de umidade no solo vão continuar boas e as temperaturas não sobem tanto, porque o tempo vai ficar mais nublado e com chuvas frequentes. Especialmente aqui na faixa leste de São Paulo Sul e Triângulo Mineiro, as máximas ficam abaixo dos 30 graus. Apenas no extremo oeste paulista é que a temperatura segue mais elevada, variando entre 31 e 32 graus. Mas, ainda assim, não é um calor extremo como foi observado na última safra de 2015 para 2016. Agora, para o próximo período, a gente observa entre os dias 24 e 28 de janeiro, mais uma vez, uma condição de chuva em praticamente todo o sudeste do Brasil. Entre São Paulo e Triângulo Mineiro, o volume não será tão expressivo, mas, ainda assim, varia entre 15 e 30 milímetros em cinco dias. Então, é uma chuva significativa que vai mantendo o solo com boas condições de umidade. E, mais uma vez, não se espera calor extremo sobre as áreas produtoras de laranja. Até a temperatura sobe um pouquinho mais, atingindo os 30, 31 graus no interior paulista, mas, ainda assim, não é um calor que pode trazer estresse térmico para as plantas.